Fala aí galera, aqui quem fala é o Lorde. Estou ficando sem ideias de vídeos para gravar, por isso venho nesse vídeo pedir a vocês que deixem nos comentários sugestões de jogos para eu gravar. Então é isso, já vai deixando aquele like maneirão, compartilhe com amigos e se inscrevam no canal. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.